Ele me beijou, Firmino, me beijou nos lábios. Ele foi à cachoeira me procurar, a gente conversou um pouco, aí de repente eu tropecei, quase caí, ele me segurou nos braços dele e me beijou, Firmino. Eu senti que tudo estava dando voltas, eu senti o meu rosto incendiando, meu coração estava saltando do peito. E eu quis que ele me beijasse mais, muitas vezes mais, Firmino. Eu tremia toda, como se eu estivesse morrendo de medo. Mas não, no fundo eu não estava sentindo medo. Eu nunca me senti assim. Isso... isso é ruim, Firmino? Não, Esmeralda, claro que não. É muito bonito.